E somendo o estelionatário, toca fogo e o que que sim é? E somendo o estelionatário, toca fogo e o que que sim é? E somendo o estelionatário, toca fogo e o que que sim é? Aí, e se eu disse melhor que as doente, cara? E o que é isso? 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 O que é isso? E 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 o que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL DEMO 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 Excuse me sir, function do you speak english? I love your outfits and I am a photographer I take pictures of people on the street very often Unless pose, this is one that is very easy paz da auto-do paz 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 paz